Olá, companheiros de viagem! Sejam muito bem-vindos a mais um Fun with Flegs! E hoje vamos continuar o nosso estudo de vexilologia. Exatamente! Vexilologia é o estudo das bandeiras com uma das minhas bandeiras preferidas, uma com um dos designs mais inovadores e mais diferentes que nós temos atualmente no mundo das bandeiras. Temos a bandeira hoje da África do Sul. Essa daqui cheia de simbologia, num formato muito diferente, com umas cores realmente vibrantes. Então, me acompanhem! A bandeira da África do Sul foi adotada em 1994, exatamente quando o regime do Apartheid terminou e o presidente mais querido do país, Nelson Mandela, assumiu o poder. O formato de Y ou V passa a ideia de convergência de povos e de tradições saindo de pontos diversos, mas todos caminhando para o mesmo objetivo comum, que é a prosperidade e o futuro da nação sul-africana. As cores, porém, também representam bastante simbologia. Temos aqui o preto, o amarelo e o verde, que são as cores oficiais do Partido African National Congress, o Partido Congresso Africano Nacional, que é o partido do Nelson Mandela e também o que atua no país até hoje, desde 1994, sendo o partido principal dos presidentes. E isso mostra toda a dificuldade do povo africano em colocar abaixo medidas segregacionistas e medidas de inigualdade racial que permaneceram até o começo da década de 90 do país. E também temos as cores vermelha, branca e azul, que significam o passado colonial da nação sul-africana, já que essas três cores também contêm as duas potências coloniais que comandaram todo o país por muitos anos, que é o caso da Holanda e do Reino Unido. Se você for olhar a bandeira nacional desses dois países, ambos contêm as cores vermelha, branca e azul. Então, resumidamente, é a ideia de antigas tradições caminhando ao lado de uma nação mais nova e mais próspera, que hoje segue os padrões internacionais de democracia e igualdade racial, preservando os direitos humanos. Obviamente que uma nação começou todo o seu passado em diversos pontos com uma história colonial difícil, com a história dos Bowers, com a história dos africanos e da escravidão e da exploração mineral, mas que atualmente, após um processo histórico complexo, caminha para o mesmo futuro, um futuro, como eu já disse, de prosperidade e de união entre todos os africanos, sendo eles brancos, sendo eles negros, sendo eles de quaisquer etnias seja, já que a nação africana, sul-africana, é muito pluricultural e multirracial, exatamente mostrado aqui pelas diversas cores dessa linda bandeira, que tem enormes fãs por toda a comunidade de amantes de vexilologia. Outro elemento muito importante dos países, como eu sempre digo, é o dinheiro local utilizado. E no caso da África do Sul, temos o South African Rand, ou os randes sul-africanos em português, que são uma moeda muito bonita, com cores muito vivas e elementos gráficos muito interessantes, que eu vou explicar para vocês agora. Essa moeda, que foi adotada em 1961, ela faz uma referência ao Whitwater's Rand, que era um desfiladeiro, uma serra localizada ao norte de Johannesburgo, de onde eram tiradas as maiores quantidades de ouro durante a exploração mineral da África do Sul. E a partir deste momento, o sufixo rand foi utilizado para a denominação da moeda local, consequentemente. Essa moeda foi adotada em 1961 e, obviamente, pela África do Sul ter sido uma colônia e também ter ficado com o regime racista e segregacionista do apartheid, o rand não tinha a mesma cara que tem hoje, que em todas as suas notas, desde o 10 até o 200, que eu infelizmente não tenho aqui, contém atualmente a imagem de Nelson Mandela, Madiba, o grande herói nacional e líder pós-apartheid, que morreu em 2013 e consequentemente teve a sua face estampada em todas as células do país. E se olharmos na parte traseira, eu vou fazer um take especial para que vocês vejam todas as que eu tenho, temos os Big Five, que são os cinco animais mais difíceis e mais perigosos encontrados na savana africana e também na savana sul-africana, que são o rinoceronte, temos também os elefantes africanos, os leões, na nota de 100 temos o búfalo africano e na nota de 200 o leopardo. Esses cinco animais são os queridinhos daqueles que fazem os safários e você, um dia que vá à África do Sul, espero que tenha a possibilidade e o privilégio de, assim como eu, ver os cinco animais na natureza, no seu habitat natural. Atualmente, as notas possuem elementos escritos nas 11 línguas oficiais do país, desde o inglês e africaner até o suate, o choça e o zulu. Música 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 Música